E aí o Zé com a meia da resenha aqui encontrou uma uma cobra virgem aí para lá Zé com a meia tá vendo pessoal é muita coragem cara pegar uma cobra tá vendo aí vamos olhar uma abelha ali pessoal nós vinha agora essa cobrinha tá aqui no caminho aqui ó agora não pegou ela aqui ó eu peguei ela aqui pessoal aqui ó bichinho tá aqui para você ver ó ó pessoal tá vendo pessoal ó a bichinha é linda pessoal olha a coisa linda aqui pessoal ó pessoal tem gente tá com a linguiça balançando aí ó o sanzete tá para você ver ó ó pessoal dá para ver Xana dá tem que ter coragem para fazer um negócio nesse quiser comer a faia ó eu não tenho lá eu tenho medo disso aí cara tá vendo pessoal a gente levanta pessoal olha para o meu lado olha tá no rosto dele lá ó ó ó aqui ela sabe que a senhora vai machucar ela pessoal ela tá bem calminha agora ó daqui a pouco solta ela vai machucar ela de jeito nenhum pessoal ela ligou para fora Zé com a meia tá vendo ó 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 Tu viu? Viu. Olha, olha, olha. Olha. Olha a força que ela tem, cara. Está vendo? Olha. Olha, pessoal. A bichinha aqui, olha. Está aqui na minha mão. Olha. Está vendo? Olha, pessoal. Olha lá que ela faz, cara. Está vendo? Coisa linda. É linda demais, né, Xana? É. Está pegando direito, não está, Xana? Está. Olha, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo, pessoal. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E chama no like, pessoal. Olha só para aqui, coisa linda, pessoal. Coisa linda de verdade, pessoal. Olha. Olha, pessoal. Agora vocês não façam isso que eu estou fazendo, não. Está certo, pessoal? Porque eu tenho certa experiência já com essas bichas aqui, com esses animais aqui, quando você vê uma cobra lá, você deixa ela no canto inquieto dela lá, viu? Está certo? Não mexa com elas, não. Não mexa com elas, não. Pode dar jeito, pode dar errado, viu? Se não tiver a instrução do profissional, não entro, não. Está errado, pessoal. Não invento, não, que o caba cai. Não invento, não, viu? Principalmente uma jararaca, uma coral. Olha lá, Zé Cometo, ela está indo para o teu brusão lá. Olha aqui, olha. Olha, pessoal. A bichinha está com uma carinha aqui se lambendo aqui, olha. É muita coragem, está, Zé Cometo? Eu não tenho essa coragem aí, não, viu? Sinto muito, mas eu estou fora de cobra. Vou soltar a bichinha agora, está certo, pessoal? Já está em quantos minutos já o vídeo aí? Três. Três minutos, está vendo, pessoal? Já é obrigado, pessoal. Eu vou soltar aqui vocês, eu vou soltar na bichinha aqui, está certo? Viu aqui, Zé Cometo. Olha, pessoal, aqui ele está indo embora agora. Está pegando ela, Zé Cometo? Está. Olha, pessoal. Olha. Está vendo? Está pegando ele aqui, Zé Cometo? Vem para cá, Zé Cometo. Pega a pôr, vê ela indo embora aqui. Olha, Zé Cometo. Está pegando? Está. Olha, pessoal. Agora vai embora, está certo? Tchau e obrigado. Até o vídeo, pessoal. Foi embora, olha lá. Está vendo, pessoal? Está dele. Aqui, olha. Aqui, olha. É. Está vendo? Está indo. Tchau e obrigado, pessoal. Eu espero que vocês gostem dos vídeos aí, pessoal. Se inscreve no canal, ative o sininho, não esquece para não perder nenhum vídeo. Chamando um like, pessoal. Agradecer a cada inscrito aí que está se inscrevendo cada vez mais, está me ajudando. Agradecer a cada um de vocês aí que se inscreve sempre aí no canal. Vocês compartilham com os amigos de vocês. para cada vez chegar lá, que está bem pertinho dos 3 mil inscritos. E devagarzinho está crescendo aos poucos. Tchau e obrigado. Até o vídeo, pessoal.